Música Conheci uma garota super gata de arrasar Ela é linda, um monumento não tem como nem falar Todo mundo no pedaço é doido por essa mulher O danado é que ela nunca entende o que a gente quer Vem cá chegar bem perto pra entender Relaxa que eu já vou te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Calma, tô sem pressa, eu chego lá Mas armei com esse avião pra gente poder sair Ela quis saber pra onde eu disse, vamos por aí Ela disse, peraí, por que aí? Eu disse não é nada disso ainda não e nem aqui Vem cá chegar bem perto pra entender Relaxa que eu já vou te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Calma, tô sem pressa, eu chego lá Mas a gente não desiste, vale a pena, ela é demais Vem que ir de ameba em coma, mas é bom eu vou atrás Já cansei de ser bonzinho, tá na hora de atacar Entendendo ou não entendendo, o bicho agora vai pegar Não tô entendendo Vem cá chegar bem perto pra entender Não tô entendendo Agora eu vou poder te explicar Não tô entendendo Deixa de ser besta, cê vai ver Não tô entendendo Pois é, tô querendo te pegar Não tô entendendo Como? Não tô entendendo Não tô entendendo Não, não tô entendendo Conheci uma garota super gata de arrasar Ela é linda, um monumento não tem como nem falar Todo mundo no pedaço é doido por essa mulher Tudo danado é que ela nunca entende o que que a gente quer Não tô entendendo Vem cá chegar bem perto pra entender Não tô entendendo Relaxa que eu já vou te explicar Não tô entendendo Deixa de ser besta, cê vai ver Não tô entendendo Calma, tô sem pressa, eu chego lá Mas armei com esse avião pra gente poder sair Ela quis saber pra onde eu disse, vamos por aí Ela disse, peraí, por que aí? Eu disse, não é nada disso ainda, não e nem aqui Não tô entendendo Vem cá chegar bem perto pra entender Não tô entendendo Relaxa que eu já vou te explicar Não tô entendendo Deixa de ser besta, cê vai ver Não tô entendendo Calma, tô sem pressa, eu chego lá Não tô entendendo Eu não tô mais aguentando Mas a gente não desiste, vale a pena, ela é demais Tenho que ir de ameba em coma, mas é bom, eu vou atrás Já cansei de ser bonzinho, tá na hora de atacar Entendendo ou não entendendo O bicho agora vai pegar Não tô entendendo Vem cá chegar bem perto pra entender Não tô entendendo Relaxa que eu já vou te explicar Não tô entendendo Deixa de ser besta, cê vai ver Não tô entendendo Pois é, tô querendo te pegar Não tô entendendo Vem cá, bem perto pra entender Não tô entendendo Agora eu vou poder te explicar Deixa de ser besta, cê vai ver Pois é, tô querendo te pegar